Música Estudantes interessados em participar do programa Ciências Sem Fronteiras tem até esta sexta-feira, 29 de novembro, para se inscrever nas novas chamadas de graduação sanduíche, aquela em que o estudante faz parte do curso no Brasil e parte em outro país. Ao todo, são 20 países de destino, entre eles Canadá, Austrália, Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul. Uma das condições para que o candidato concorra às vagas é que ele tenha obtido nota igual ou superior a 600 pontos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A Bolsa do Ciências Sem Fronteiras vai custear a permanência do aluno por até 12 meses para estudos em tempo integral. Mais informações no site do programa. De Brasília, Ana Gabriela Salles. A Bolsa do Ciências Sem Fronteiras vai custear a permanência do aluno por até 12 meses para estudos em tempo integral.